Que o Brasil está totalmente invertido, isso a gente já sabe. Mas a gente está chegando a um ponto do ridículo, do absurdo, que a gente não sabe mais o que é real e o que é fantasia. A gente não sabe mais distinguir ou discernir o certo do errado. Está tudo pervertido. Eu estava ontem, usando a internet, quando de repente me deparei com um vídeo daquele militante invasor de propriedade, Guilherme Boulos. Pois é, ontem eu estava na internet e me deparei com um vídeo daquele energúmeno. O Guilherme Boulos estava chateado, revoltado, porque durante o carnaval, os terroristas do MST tentaram invadir muitas fazendas. E não conseguiram, porque os fazendeiros botaram os vagabundos do MST para correr. Por que eu chamo vagabundo? Porque quem entra dentro do que é dos outros e quer tomar na marra, sem ter pagado, sem ter comprado, sem ter alugado ou arrendado, é vagabundo. Não contem comigo para defender sem terra. Até porque aqui no estado do Ceará nós temos o governador sem terra que anda de jatinho e de helicóptero, para cima e para baixo. O próprio Guilherme Boulos anda de jatinho para cima e para baixo. Enquanto vocês estão sendo feitos de besta, dormindo debaixo de lona, brigando, arriscando levar um tiro. E o Boulos estava revoltado porque os fazendeiros botaram os vagabundos para correr. Olha que o cara é deputado federal, viu? Como é que um deputado federal incentiva o roubo, a invasão de propriedade? Meu Deus, o Brasil chegou realmente no fundo do poço. Bota a fala infeliz, deste infeliz deputado, falando sobre o carnaval do MST. Vai! Oi, gente. Passando aqui para denunciar o fato extremamente grave que aconteceu nesse carnaval. Vocês também têm visto, teve uma série de ações da Frente Nacional de Lutas, de sem terras, lutando por terra, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo. E em alguns lugares, como em Japorã, Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, em regiões do Pontal da Paranabana e em São Paulo, os trabalhadores sem terra foram expulsos das terras por milícias. Milícias montadas por fazendeiros, muitos deles bolsonaristas, jagunços que se organizaram para tirar na marra os trabalhadores sem terra, que estavam ali lutando por terra, lutando por reforma agrária, muitas vezes em terras que estão totalmente largadas, abandonadas, sem nenhuma função social, e estavam lá fazendo essa batalha. Então, toda a minha solidariedade à militância da Frente Nacional de Luta, aos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, e nós vamos acompanhar esse caso para denunciar, que é um absurdo, a organização de milícias do campo no Brasil. Quando ele diz Frente Nacional de Lutas, você entende MST, MTST, CUT, UNE, aquelas mulheres do sovaco cabeludo, você entende isso daí. Frente Nacional de Luta é o povo que não faz nada, que quer o que é dos outros. Quanto a sem terra trabalhador, eu não conheço, não. Trabalhadores sem terra. Quem está trabalhando não tem tempo de estar entrando no que é dos outros, não, meu irmão. Parabéns, ó. Parabéns aos produtores que botaram esses vagabundos para correr. Parabéns, parabéns. Está apoiado e a população de bem apoia. Ora, o cara trabalhou. Suou, comprou uma terra, produz de manhã, de tarde e de noite. Quando termina de produzir, o governo já leva uma lapada de imposto. É imposto para todo lado, é salário de funcionário, ainda tem que se preocupar com vagabundo invadindo a terra dele. E aí você vê que esse pessoal tem uma tara mental também no Bolsonaro, que é impressionante, né? É Bolsonaro, bolsonaristas, bolsonaristas. Não! São pessoas que não querem vagabundos dentro das suas terras. Parem com isso! Pessoal, defendam a propriedade privada. Porque está começando de novo. Já, já, isso vai aumentar e isso vai chegar a níveis nunca vistos. Porque tinha só o MST, que é o Movimento do Sem Terra. Agora tem o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Lá em São Paulo, eles estão invadindo casa. Casa, casas que estão para alugar. Porque estão dizendo que a casa está abandonada, não está cumprindo a função social. Então daqui a um dia essa moda chega aqui. Você que tem uma casinha e mora em outra. Paz, trabalhei minha vida todinha, fiz minha casa, mas aí trabalhei mais, fiz outra para alugar, para ter uma rendinha extra. Cuidado, que você pode perder sua casinha também na conversa desse pessoal aí. Lá em Santa Catarina começaram já a invadir as casas alheiras. Você não cuidado não para servir uma coisa.